E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay aqui do Mortal Kombat X, o Mortal Kombat X. Hoje eu vou fazer mais um teste seu poder, o último que eu fiz foi com o Jason. Então, let's go! Vamos que vamos aí pra mais um vídeo aqui do Mortal Kombat. Hoje eu vou fazer com... vou fazer com um personagem diferente, né? Vamos fazer com o Tramor, que é um personagem aí que faz parte da DLC Combat Pack. Vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver se ele tem um punho de pedra mesmo, cara. Deixa eu até me ajeitar aqui, que... aqui é foda, véi. Vamos sofrer um pouco. Placas de pinho. Vamos lá, Tramor. Beleza. Primeiro aqui é bem suave. Testemunha a sua poder. Vamos, 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 vamos. Não vou nem judiar muito do controle nesses primeiros aqui, que é tranquilo. Pessoal que tá acompanhando aí os vídeos de Mortal Kombat no canal, não esqueça um dia avaliar, clicando no gostei, adicionando o vídeo aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito, galera, na divulgação do vídeo e do canal. Você que não tá inscrito, inscreva-se aí pra acompanhar os próximos vídeos. Testemunha a sua poder. Testemunha a sua poder. Tá ficando menorzinho ali, o círculo. Cranho carbonizado. Teste seu poder. Tá pegando fogo o bagulho, hein? Testemunha a sua poder. 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 Teste seu poder. parada, mano. Ah! Uh! Por enquanto, perdemos nenhuma vez, hein? Símbolo de titânio. Como que vamos? Como que vamos fazer de primeira? Ah! Que beleza, cara! Que alegria de viver! De primeira? Vamos ver o resultado aqui da parada. Oh, beleza, hein? Maravilha! Isso aí foi o teste seu poder com Tremor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Não esqueçam de avaliar clicando no gostei e adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Na descrição do vídeo aí tem os links da... das redes sociais aí. Se quiser me seguir, fica à vontade aí que é nóis, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo que eu vou trazer pro canal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti